Dia 17 de janeiro de 2017, 4 horas da tarde. Aqui estou nesse dia, sob o olhar sanguinário do CET. Você não sabe como é pilotar com a cabeça na milha de uma caneta. Modelo brazuca do Samuel, estraçalha condutor que nem em papel. Na calçada em pé, mais um agente José, escravo do estado. Menino bom, passa fome, igual aquele outro, marrom. Esses dias o carteiro veio aí, trouxe umas multas com uns pontos e uns free. Passa uma, passa duas, passa três, cuidado com vocês. Passa uma. Você é louco. Cuidado com vocês, passa uma. Ah, filho, você gosta, né, irmão? Let's together, né? Olha o que eu vou fazer. Don't follow me because it's dangerous, enxica e trust. But together, it's not alone. And go, now. É, deve ser com o carro que quer querer. Aí, ó. É, 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 é sempre assim, né? Olha aí. Pra dia de, meu, não volto mais. Acharam um bagulho no banco de Itai. É, 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 é. Ô, filhos. Vamos mais um aí em cá. Essa velha é luxo porque tem esse encosto aqui, então fica legal, né? Eu fiz na altura, coloquei, eu acho que um pouco mais baixo porque ficou um pouco o teto. Então, eu acho que essa altura ficou melhor. O que você me diz? Ah, velho. Belíssimo, ó, belíssimo. Agora, é, vocês me perguntaram da MAPA, que eu tirei a MAPA da moto Itacoachoyo na suspensão. Veja só, filho, se você acompanhou minha jornada em 2015, você acompanhou a minha... Você achou um trepédio demais, né? É, você, sabe, em cada resumo da etapa eu fui contando o que acontecia. Então, você precisa acompanhar mais os vídeos, viu, filho? Você não está acompanhando. Eu já falei por que você não acompanhou isso, meu Deus do céu. Ou eu faço um vídeo pra você. Por que você não custa assistir? É assistir. É gratuito, caralho. É gratuito. Assiste. Se você paga, eu ainda falo, não, mano, pô, né? Mas é gratuito. Poxa vida. Uma suspensão Racing é o seguinte. Ela tem vários pontos que são melhores que ela. Normal. Mas um, em específico, é o melhor ponto que tem. Claro, ela tem mais ajustes. Tem, ela tem mais... Ela é mais leve, é uma suspensão preparada praquilo? Sim. Facilidade em mudar. Você acerta pra cá com a mão, com o dedo, e tal. Então, assim, ela é muito mais prática, sem dúvida nenhuma. Então, você consegue, entre um treino e outro, acertar com mais facilidade do que a tradicional, que você precisa da chave pra virar a pré-cara, mano. Tá foda. Vocês estão assistindo isso? Só tem animal. Olha aí essa capeta louca. Deve fazer isso todo dia. Então, você tem chave pra mexer. Você tem tudo, né? Chave pra mexer. Você tem que mexer com a chave. Tem que fazer com a chave de fenda, tal. Diferente que lá você vai lá e dá um clique. O clique é muito mais preciso, né? Do que da original. Da original, você dá duas voltas pra ser um clique, mais ou menos assim. Tô exagerando um pouco, mas é assim, né? Você dá uma volta pra ser dois cliques da... Da... Suspensão Racing. Qual que é o ponto bacana da suspensão Racing? É você ter uma suspensão igual do início ao fim. A suspensão original, você consegue uma regulagem top. Às vezes, é tão top quanto a Racing. Você acerta ela, ela fica tão boa quanto a gente fez com uma suspensão Racing. Só que daqui sete voltas, o gole esquentou. Ela não tem uma dissipação tão boa igual uma Racing. E aí, da oitava em diante, a suspensão já tá trabalhando porca. Já tá mole, já fudeu, esquentou, tal. E aí, você tem uma moto já diferente. Fora o desgaste que tem no pneu, você vai ter também da suspensão. Então, essa moto fica bem pior do que um cara que só tá com o pneu desgastado. Tem uma suspensão Racing, desgasta o pneu, mas a moto de suspensão continua a mesma moto. A minha, por exemplo, fica com pneu ruim, suspensão ruim. Então, esse é o fator principal. É você ter uma moto com a mesma suspensão do início ao fim. Isso é o principal fator da suspensão Racing. Enfim, eu tive muita dificuldade com a MUP. Por quê? Porque a MUP, o modelo novo, já mudou. A mola você consegue também ajustar na própria, sempre precisa ficar trocando de mola, a dianteira. Tem uma série de coisas que ficou melhor a suspensão. No meu modelo antigo, a suspensão era legal, era top. Só que assim, cada pista ficou bem campo grande. Então, a frenagem lá não era tão forte quanto a de Curitiba, que não era tão forte quanto a de Interlago. Então, tipo assim, você tem que ter uma mola 10, uma mola 9, uma mola 8, tem que ficar trocando as molas. Acerta a pré-carga, acerta não sei o que, mexe lá, mexe aqui. E a suspensão não ficava do jeito que eu queria, não me passava confiança. E aí, eu não gostei. Eu tinha que ficar escalando o pitico lá pra ficar indo fazer a minha moto. Ele sempre atendeu super bem, não tem o que falar do cara, o cara não, ela tá mil. Só que, pô, o cara tá com um pouco cheio de moto. Aí eu ia lá, tipo, tinha que ficar ele esperando atender os pilotos dele pra depois me atender. E, pô, sabe, eu gosto de uma coisa prática. Eu não gosto de ficar dependendo das pessoas, entendeu, filhos? E não conseguir ter um resultado satisfatório igual o que eu tinha com a original. Meu, vendi a suspensão, tava precisando de um dinheirinho, vendi, peguei minha original e luxo total. Claro, amanhã se eu quisesse trocar, eu experimentaria uma Onis. Não que a mupa seja ruim, mas o ajuste da Onis é mais fácil. Ela é uma suspensão que não é tão delicada quanto a mupa. Então, o ajuste dela é mais certeiro. Uma outra coisa que vocês falaram também. Que eu aproveito pra me responder. É o seguinte que eu faço, né? É, vocês me acompanhavam na época do Madeira. Vocês acompanham o canal do Madeira e tal, não sei o que. E a galera me pergunta o que aconteceu, se eu tô na equipe do Madeira, se eu tretei com Madeira e tal, não sei o que. Porque, meu, eu não tretei com ninguém, eu tenho uma amizade com Madeira igual até hoje. Se eu ir lá amanhã na loja dele, na oficina dele, ele vai fazer minha moto, nós vamos trocar ideia, nós vamos filmar, tudo igual. E assim como eu tenho amizade com a Target, como eu tenho amizade com a K10, como eu tenho amizade com a Moton. Então, quer dizer, eu fui pra Target e eu não sou mais amigo da K10. Se eu tô na K10, eu não sou mais amigo da Madeira. Se eu tô na Moton, eu não sou... Não, isso não tem nada a ver. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, mesmo porque todos os lugares que eu frequentei, eu paguei o serviço e nunca dei nada e nem dei calote. Então, eu tenho os meus serviços pagos em qualquer lugar e minhas portas, as portas são abertas sempre pra mim. Em certos lugares, sempre com a porta aberta. É uma coisa que eu gosto de fazer e que está dentro da minha essência. Eu não tenho por que passar a perna em ninguém e nem fazer alguma coisa que eu vou prejudicar alguém, a não ser que eu tenha sido prejudicado. Aí você for prejudicado, tá fudido, tá morto, aí você se fodeu. Mas, caso contrário, não tem. Então, assim, o Madeira, pô, excelente profissional, me ajudou muito na época da M7-5. E o primeiro caneco eu ganhei com ele. E ele também, o primeiro caneco dele foi comigo. Então, pô, a gente tem uma história aí muito animal. Eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim e eu sou muito grato. Só que o Madeira, em São Paulo, que é diferente, é mais difícil você ir pra Zona Leste do que ir pra Goiás, normalmente. Então, alguns endereços aqui valem mais a pena sair pra Manaus, de Uber, do que ir de carro. Então, meu, fica inviável. Agora é janeiro, tá gostoso, tá ok, mas daqui a pouco volta a aula, volta não sei o que. Meu, isso aqui fica um inferno. Então, eu preciso de uma coisa prática. Às vezes não dá tempo de eu ficar fazendo outra. Perder duas, três horas da minha vida num trânsito. Eu produzo mais duas, três horas da minha vida até cagando em casa do que no trânsito. Tinha um, lá na praia, tinha um casal gordo pra caralho. E tinha um moleque que também tinha uns dez, oito anos também gordo pra caralho. Ele tinha o mesmo papo do pai já. E você vê que uma gordice já tá no cérebro, né, meu? Aí, ele fazia a voz, até que eu fiz no último review a voz do Nhonho. Porque eu me lembrei desse moleque e ele tinha assim... Ô, pai! Ô, tal não sei o que, meu. Igualzinho o Nhonho, tal não sei o que. Olha a brincadeira do moleque. Aí o cara tá na praia com o pai e com a mãe. Se for nadar, eu tô nadando aqui também, tal não sei o que. Beleza. Aí ele chegou assim... Ô, pai! Se tivesse a opção de escolher só uma comida do mundo, o que você comeria? Aí o pai falou assim, ah, pão com manteiga, sei lá, arroz e tal. Aí ele, ah, eu queria batata frita com maionese e comeria toda hora a batata frita. Eu falei, mano, tipo, puta, por isso que é gordo, né, velho? Vai morrer gordo essa porra. Tipo, dez anos de idade. O que ele queria a única comida do mundo? Batata frita com maionese o dia inteiro. E é feliz, velho. Eu tipo, ok. Ó a brincadeira, a brincadeira é se o mundo, se tiver só uma comida, tipo, tudo comida. Uma comida só, que comida você escolher pra comer o dia inteiro. Batata frita com maionese. Top! Eu fiquei falando de gordice, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou zerar 1mms. Eu vou chegar em casa e vou zerar 1mms. Comprei ontem, quero comer, vou comer. Não tem, não tem, não tem tempo ontem. Aí eu vou treinar mais tarde. Treino mais tarde e é nóis. Outra coisa, eu vou pegar uma placa com um gonza. Eu tô viciado naquele metal fio de 1mms e tô jogando. Eu vou começar a gravar e colocar pra vocês. Falta esse... Pra vocês entenderem, tem um príncipe aqui, ó. Olha aí, ó. E vai ser junto com a porta do elevador. Você não tá ligado, eles picam só a ver se esse filho da puta. Eles são muito elevador. Esse aqui já é o short do treino. E assim vai. Foda, você tirou o tênis, mas deitou com a roupa na cama. É nó, ó. Porque eu não deitei, eu não me randei, eu não andei me rastejando, tá ligado? Hum, bom. Sucesso total. Bora. Comprei uma Regina Chá aí. Tá vendo? Eu uso a RK, né? Mas, ó. Regina. Top pra caraco. Ó. Douradinha. Chique. Vou colocar na Husky Saravá. Ela é a ZR, meu. Tem o olho e o ring. Tanto em bolinha, quanto em X. E ainda tem 3 e meia. Daí dá pra errar três vezes. Aumentar, diminuir. Passa em cada decente... É, o que é de vinte? Cento e dez elas precisa. Tem cento e vinte. Hum. Então, as curvas de firme americano, né, velho? Você vê aqueles carros... ...bandando tipo de lado e tal. E, porra, é diversão garantida, né? O tempo... Esse clima de timing... ...ajuda muito... ... pra você divertir na... ...nas curvas e tal. Fume de carro americano, né, velho? É, é gostoso. Bom que o pneu vai acabando. Aquela coisa assim. Mas não muito. O pneu não útil. Porque o chão molhado, ele... Aspeta. Você já ia, né? Você viu como você ia dizer? Você não pode ser assim. Ih. Não é fácil, né? Não é fácil. Pô, a Lula vai ficar sentando pra molecada. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Eu não estou ensinando... ...nada. Nada. Você já não faz da minha errada, ah. Porque eu não posso ser ele exemplo maligno. Não, não, não. Pô, então. Eu vou ter que... Você tá vendo que tá dando uma embaçada, né? Eu vou ligar o iceberg aqui. Porque o ar-condicionado dessa vossa é o seguinte. Ele é pra um carro de quatro lugares. Só tem dois. Então assim, meu. E gela de um jeito que você não... Você não tem ideia. Chega uma hora que a vida fica até estranha. O saco murcha. Chupa. Essa foi foda, hein? Você gosta, né, filha? Bom, enfim. Mais uma noite. Mostosa e tranquila. Uma noite serena. Cheia de alegria. Viva a cidade. E aí você faz a... A brincadeira acontecer. Eu não vou correr essa etapa agora. Porque é uma etapa... Ficou muito barato correr esse ano. Então, se você tava meio... Que em 2015 ficou triste com o vídeo. Em 2016, você... Em 2017 a vida ficou extremamente... Não falta palavras aqui para atender a vocês. E como ela ficou. Então, eu vou ter que dar uma segurada. Tá? Porque eu vou experimentar um pouco mais. Eu achei que ficou muito barato esse ano. Eu quero ver se dá uma encarecida. Porque não é justo, né, meu. Pô, eu vou colocar dinheiro e... Ficar barato assim. Não dá, né? Não, mas Duva, e aí? Qual é que é? O que você tá fazendo, meu irmão? Fala pra mim. Nós estamos a 5, hein. Somos dentro da velocidade limite do avião. Olha o motoco entrando. Como se nada tivesse acontecido. Sol. Tranquilo e tal. Vai ser mata. Tal, não sei o que. Mas assim. Veja, filhos. Não dá. Não vai dar. Eu vou ter que fazer uma ou outra. Esse ano vai ser hobby mesmo. Infelizmente. Inclusive, eu tava vendo até um programa ontem. Tava vendo a Fiche TV. Vamos ver se eu vou começar a pescar. Porque agora vai ter o campeonato. Tava vendo um... Eu sempre gostei de aquário. Eu tava vendo aqueles aquários da Red Sea. Red Sea e tal. Que é o mar vermelho. Sei lá. É mais do mar vermelho, é. E aí, tipo, pô. De... Caraca. Corais. Não sei o que. Não sei o que lá. Pô, luxo pra caraca. Together, né? Luxo pra caraca. Aí, pô. Comecei a ver que eu dei uma propaganda. Então, veio a propaganda da Trivago. Se você assistir, né? Discovery Channel. History. É só Trivago. O cara consegue aparecer umas 20 vezes. Não sei se falava pro cara assim. Falar assim. Irmão. Ó, você vai fazer uma propaganda aqui de hotéis. De site. De hotéis. Você vai aparecer 20 vezes. Então, assim. É legal, mas você vai ficar chato de tanto que você vai aparecer. Então, o cara fecha. Fala assim. Não, beleza. Eu fecho. Porque não é igual o cara das casas da Bahia. Que você não aguentava mais, viu, cara. A gente mataram ele. Não sei. Então. Então, assim. Aí, nesse meu tempo, teve assim. Você que não se inscreveu. Vem agora participar do Campeonato Paulista. Falei. Pô, Campeonato Paulista, né, velho. Pô, pô. Pô, até a pesca é mais séria que a motovolizade aqui no Brasil, meu. Os caras ganham prêmio. Ou seja, então o cara se dedica, meu. Porque vai ganhar prêmio. Pô, aqui você não ganha nada. Viu, filho? É, você me perguntou quanto ganha. Você vai ganhar um troféu. E... E acabou. Talvez até... Daqui a pouco vai ter que pagar o troféu pra levar pra casa. Nem mais essa ainda. É... Pô, não dá. É uma coisa que ainda não tem... Não tem o futuro certo, entendeu? Temos que aguardar mais um pouquinho. Mas eu não vou ficar torrando esse dinheiro assim e tal. Então, eu sinto ler muito. Eu já fiz um vídeo, uns três vídeos explicando como é que você faz pra ingressar. Mas você não ganha nada. Você ganha experiência. Experiência. Pô. Sabedoria. Pensamento rápido. Você ganha outras coisas muito interessantes. Mas que você não precisava pagar tão caro por isso. Então é isso. E aí, galera. O que que está acontecendo aqui também? Porque eu vejo um pequeno ensaio da cegueira aqui. E eu não posso ir pra cá, que é a pista de ônibus, certo? Então, muito bem, tranquilo Então é isso, filhão Como é que tá aí, filho? Tá tudo de ordem? Tranquilo? Together, né? Então, é porque daí eu já continuo esse vídeo no outro Que já vem no de manhã, já vem na noite, já vem no de dia Você entende? Uma coisa totalmente Diferente, vem com a gente Quero ver geral pilar nessa E cabaços, assim Você vai vir nessa? Porque tem duas, filho O certo é você ficar nessa aí Eu quero brincar com o pessoal, mas se você Quer fazer a coisa virar séria A gente já porra aqui os dois juntos Faz uma belega, dá uma curtida na noite Entendeu? Agora o problema é de ficar vazio Porque dificilmente as pessoas saem na rua Na chuva, né? Então a cidade Fica, tipo, pra quatro pessoas E nessas quatro Duas são os nozes Igual as árvores Você arrasta ali Você é foda Ó, parou automático Não desmereça não Não desmereça essa vossa, irmão Ok? Parou automático Eu tô falando sério Eu não vou nem Ó, eu não desliguei em nada A bateria está com o carrosfície Inclusive, Vitor Ó, eu vou começar a andar Vai tomar no cu Tecnologia de ponta Para Você é louco Você tá de brincadeira comigo? Você não acredita, né? É A coisa é assim E eu vou colocar Eu vou passar isso e vou brecar Tipo, eu gostei dessa sincronia aqui Vocês não sabem Sabe por que isso aí De não brecar na chuva Numa dessas E o cara dá uma porrada atrás Você vê como que é a coisa? Saída de Cavaço Pô, quase O cara lá atrás Fala assim Mano, onde esse cara vai? E a gente vai Tchau